Nos treinos do sábado, eu acabei caindo, machuquei o ombro, não tava bem. Caiu umas 3, 4 vezes, machuquei o ombro. Daí, nos cronometrados saí o segundo melhor tempo. Daí, pro domingo, tive um bom treino. Eu treinei na categoria damas e na principiantes do Paraguai. Acabei largando pra trás, larguei na quinta colocação. Enrosquei no guidão da outra menina, larguei bem ruim. Na primeira volta, eu caí. Fiquei em sexto. Daí, em cada volta, conseguia chegar mais perto das meninas. Acabei faltando duas voltas. Cheguei na primeira colocada, que era a Laura Pereira. Passei ela no salto. Daí, eu completei a prova bem tranquila já, relaxada. Eu não sabia que eu tava ganhando, né? Eu pensei que eu perdi a corrida, porque eu tava bem pra trás. Daí, consegui passar. Foi uma prova de oito minutos, mais duas voltas. Na última volta, já passei, já fiquei em primeiro. Foi uma prova bem complicada. Eu caí, machuquei a mão. Não conseguia nem segurar a embreagem. Era uma pista bem técnica. Eu tava bem concentrada. Mantive a calma depois da queda. Consegui passar de pouquinho em pouquinho as meninas. Daí, no final da prova, consegui a vitória e... Saí em primeiro. Saí em primeiro.